é muito bom dia seus orelha seca de plantão boa segunda-feira começar mais essa essa semana aí e cara acho que é no brasil inteiro mas tirei só a linha aqui para não ficar mais bonito é que é no brasil inteiro cara mas tá quente não tão calor assim até a gente até desanima de fazer as coisas igual eu que nessa casinha que isso aqui é um forno não aguento ficar aqui dentro não eu não fica ali de fora e é função com a bagunça tá tá terrível terrível que eu tô até com a testinha suada por causa do calor que tá demais é mas enfim vamos lá orelha seca de plantão é uns quase um mês atrás aí mais ou menos aquela ideia de pobre ideia de doido então eu peguei acabei comprando um lote aí né uns 30 quilômetros aqui da cidade mais ou menos cidadezinha né cidadezinha que ela tem de tudo é uma cidadezinha pequenininha pequenininha eu já moro na cidade não é grande eu comprei na cidade cidadezinha pequenininha bem pequena e cara e eu peguei e acabei comprando isso lá eu comprei foi pelo preço é o preço barato a gente já não tem muita grana e da uma do outro cabia no bolso eu peguei nem que a gente compra esse trem larga lá fica lá mas a gente sabe o dia de manhã uma hora a gente acaba servindo e qual que é a minha intenção intenção é se deus quiser primeiro deus que já não pode fazer planos porque a gente fazer plano costuma dar tudo errado e dependendo as condições financeiras do ano que vem a gente eu pretendo construir um barraquinho dos dois três com mais uma coisinha bonita um trem bem bem feito cara e e e você foi realizou um sonho antigo que até uma piscina em casa até uma piscina nem sei quem casa seja lá mas é fazer uma piscina fazer um lugarzinho assim um lugar de descanso que ela é quietinho e aí eu pretendo igual falei dependendo das condições financeiras tá construindo aí uma casinha pequenininha é casinha é arrumadinho negócio precisa ser grande mas tem que ser ser um lá tem que são trem tá fechado e vou e vou fazer isso cara e vou fazer isso economizar o máximo que eu puder o máximo eu falei não tem grana não tem tô sou liso quebrar não sei isso aqui não dá dinheiro esse negócio aqui eu isso aqui eu brinco isso aqui é só hobby só ropa esse canal manter essa bagunça que eu só peço canal de youtube e que me dá uns trocadinhos é muito pouco também é bem pouquinho e aí que a gente tem que se virar e os negócios do carro ferragem cara do céu ferragem né primeiro não fazia um negócio assim para vender a churrasqueirinha mas também tem como fazer isso mais o lixeira esses negócio não tem como fazer isso mais que o pessoal vai chorar o pessoal não entende você vai pegar vai fazer um negócio pessoal não entende negócio de preço de ferragem então absurda e acaba não compensando a gente tá mexendo com isso aí eu não tô fazendo nada mais é nesse tipo de coisa eu parei porque não dá é o ferro em geral era barato é uns dois três anos atrás era bem baratinho e compensava a gente tinha um lucrozinho a noite ainda tem a louca gente vai fazer o negócio ficar ruim para vender porque o preço sobe muito e não compensa para a gente é não vale a pena cara não dá para ganhar uns trocadinhos de jeito nenhum e o que que eu vou tá fazendo nesse vídeo aí igual falei eu amei até economizar vou pegar janela eu apareço na janela porta barata na internet eu peguei eu eu compro e igual hoje hoje de manhã eu já fui no ferro velho já já comprei uma janela que ela achou uma janela era perfeita janela de lata assim um janelão mesmo já tá até com os vidros colocadinho e cara eu peguei ela lá no quilo e depois vou pedir um amigo meu para buscar para mim e eu me fazer desse jeito aí e como eu como eu sei com saco essa coiseira aqui a gente tem bem dizer uma oficina e se eu pegar uma porta uma janela velha ali cara eu deixo ela zero né eu deixo ela deixa ela novinha em as condições de uso e de louco por isso por isso aí no meu caso aí compensa muito tá pegando os trens assim uns nem que seja um pouquinho sucateado assim mas não é uma reforma fica legal eu ganhei essa porta aqui semana passada meu amigo me deu essa porta aqui ó aí eu recebi de planta a porta de lata aqui de vidro ó aí que que tá acontecendo com essa porta aqui eu dei uma examinada deu uma olhada nele eu retirei os vidro com a massa que a massa tá muito velha ela acabou ressecando eu peguei e retirei os vidros eu vi ideia deixei guardadinho ali fui dar uma olhada na estrutura da porta a porta quando ela tá com essa estrutura que o quadrado da porta quadrado da porta tá bom aí até que a estrutura boa quando a estrutura que não tá com medo não tá corruída por ferrugem tanto em cima como embaixo é vale a pena recuperar uma porta dessa aqui eu não sei quanto tá custando não que eu nem olhei mas eu pedi tem que ser uns 300 e 400 reais uma porta nova assim desse tipo e olhando ela aqui ó para ver se compensava ou não aí que 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 eu saquei que que eu vi logo de cara que é sucesso tá vendo essas travessas aqui onde vai colocar o vidro essas travessas onde vai colocar o vidro elas tão podre podre tá com a mão tô conseguindo quebrar ela a maioria dessas só a primeira de baixo que tá boa e as pessoas tão podre aí vou ter que retirar essa tudo e tá colocando outros aqui ó aí foi justamente por isso que eu fui no ferro velho e sinto aqui ó tá podre mas a estrutura o quadro da porta em si e tá legal ela não tá tudo embaixo aqui a lata não vai dar muita gostando nem ou esse cabuteado aqui e se eu vire ela aqui aqui ó a parte de baixo dela também tá legal tá um pouquinho amassado nesse aqui é o de menos isso aqui a gente desmaça isso aqui depois com um martelinho de borracha e muita delicadeza coisa mas aí essa travessinha aqui ó as travessas onde vai ouvido elas tão ruins aí onde eu fui no ferro velho cedo tem uma coisa poder transformação quando se usa a cabeça aqui ó vitrola tinha um vitrozão velho vitrozão grande cara inclusive até teve um corte violento aqui no dedo lá mexendo lá hoje cedo tentando desmanchar isso aqui um vitrozão grande que eu precisava de cantorneira cantorneira pequenininha aqui é igual eu falei pra eu tá comprando uma cantorneira nova aí aqui eu acredito que ia ser em torno dos 100 reais ó essa cantorneira aqui de barra de 6 metros tinha ser nessa faixa aí eu peguei fui lá e peguei os vitrola e desmanchei trouxe um feixe de cantorneira deles aqui ó cortei no tamanho certo da porta ali que a gente faz ó a gente vai soldar uma na outra assim depois aqui ó tá vendo vamos unir uma na outra assim não os pontos de solda uma na outra e vamos tá colocando ali na porta aqui ó ela dá a mesma largura dessas travessas aqui onde vai o vidro ó ó e tá feito outro ó isso aqui é uma lata muito frágil é uma lata fininha isso aqui ó não presta muito ruim a porta vai ficar reformada uma porta vai ficar muito durável porque que ela é cantorneira o negócio uma porta a porta vai ganhar uma resistência e enorme aqui ó a gente vai tá fazendo essas peças aqui são cinco uma na outra e vamos substituindo tirar essas aqui tá colocando essas depois o reflexo aqui tem que me mata aqui ó tá vendo ele deu a mesma largura deu a mesma largura dessas aqui ó aí ó a gente vai substituir depois a gente vai solda aqui depois tirar as podres e ainda tem a sorte ainda do meu sobrinho cabeção lá que você se você vir a ser depois ele arruma uma uma pelota daquelas massa de assentar vidro pra mim eu coloco os vidro certinho na porta e que conta fazendo com essa porta aqui passar aquele produto de de retirar a tinta não tem um líquido ali né ele é péssimo é ruim pra caramba inclusive até mostrei no vídeo só que essa tinta aqui eu percebi que essa tinta tá ruim aí joguei um pouquinho como a tinta só tinha uma tinta fraca e nem ela e faz um efeito assim até razoável aqui ó aí como ele é líquido vou tá colocando no revólver do compressor para ficar pincelando ali já põe no revólver do compressor já borrifa tudo aquele produto lá para dar uma arrancada nessa tinta uma limpada depois eu jogo uns pontos assim que tiver uns pontinhos de ferrugem também até uma ferrugem superficial em alguns pontos e temos produto aqui também ó esse produtinho aqui ó que é neutralizante de ferrugem a gente pega também a gente dá um banho nela com neutralizante de ferrugem isso aqui pouco tempo e faz efeito não tem ferrugem assim a soma aí fica só aquele esbranquiçado um pózinho branco aonde tem ponto de ferrugem que você quer é muito legal embora eu prefiro uma técnica esse aqui também é legal e bem carinho também o dano é tão preso uma técnica aí 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 depois de jogando o produto antiferrugem a gente pegou aqueles aquele que se funda que eu tenho prime aquele fundo pra mim já de de colocar em portão que tipo um zarcão lá não tem que nem usar cão não a a gente vai pintar ela com aquele fundo lá coloca os coloque o vídeo certinho primeiro depois a gente a gente coloca um papel aqui para não pegar nos vidros para pegar em cima da massa fica bonitinho a gente deixa ela tudo no prime e depois a gente pega e guarda ali depois tá fazendo o portalzinho portalzinho que também eu vou fazer depois não agora que ele não tem como eu vou ter que tá vou ter que comprar e a fazer uma barrinha aí de um o metalão para fazer o portalzinho portalzinho aquele metalãozinho maior a gente faz o portal certinho coloca as fechaduras vamos deixar ela aqui vou mostrar o resultado aí para os orelhos secos de palma tá bom vou dividir o vídeo só em duas partes vídeo não ficar cortando e muito não eu vou dividir só em duas partes na segunda parte eu já mostrei já a gente fazendo o serviço assim eu levei a transformação legal aí gastando pouco a porta a porta praticamente já tava jogado fora eu peguei ganhei ela é fui no ferro velho e comprei lá vitro velho as cantorneiros cantorneira paguei 15 reais deu 15 reais aí as cantorneiro o resto é produto aqui ó que já já tem tudo aqui já então não deixa uma porta zero em condições de uso né fazendo economia que a gente tem que fazer isso a gente tem que dar os pulos aí não pode dar o pulo maior do que a perna não é pode ir lá vai lá vou comprar um novo pegar isso a fazer isso não é onde que a gente cai é isso aí queria dar o pulo teve que dar o salto maior que a perna e depois se enrola aqui cara ele se enrola ali é que agora é movimenta mais mexe mais afunda então é isso aí eu recebi de plantão tá ligado nosso canal aí eu vou gravar um vídeo mostrou o processo dessa porta como a gente vai tá recuperando e eu no meu caso aqui dependendo da pessoa também não falei se a estrutura tiver ruim tiver podre embaixo ali cara eu já não aí eu já não nem animo recuperar não dá para recuperar também só que aí acaba sendo um negócio muito trabalhoso nem chato de fazer ali a gente com máquina inversora amiga já é muito bacana nesse caso aqui a uma máquina mim que você me deixei com a porta dessa maravilha da nada uma máquina mim que eu nem versou eu consigo tá soldando outra coisa bem fina assim sem furar mas aquilo é é complicado se ele é uma habilidade danada na mão não é um negócio fácil de tá fazendo mas então tá aí por aí eu sei que ele plantão boa semana e segue nosso canal inscreve nosso canal cartão se comentar bem legal o cara me me chamou de peste ontem me zoando peste foi tão de brincadeira pois é muito legal esse orelha seca de plantão então bom dia bom dia boa tarde eu preciso sair daqui eu tô zoando não tá quente demais e tão muito boa tarde orelha seca de plantão eu falei que ia gravar o vídeo em duas partes na verdade mas é um vídeo zão aí que eu vou gravando os trechos em bela ao longo da semana aí hoje sexta-feira eu vou gravar só um grava um vídeo só para não ficar aquele negócio de vídeos empicado parte um parte dois cara porque aí fica chato de assistir vou gravar só vou juntar os trechos e juntar tudo num vídeo só aí para fazer um vídeo zão legal vamos ficar negócio é cansativo aí que bagunça que tá aqui gente seu então a tá um chapéu velho ainda tá faltando as mobilete ali ainda então então isso aqui rumo isso aqui viram 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 chapéu velho eu zoio cerca de plantão aí que eu tenho curiosidade de ver a bagunça aqui ó é uma casinha de ferramenta bem pequenininha lá nosso torno lá a minha motoquinha aqui na verdade minha moto minha caminhonete porque é meu é meu é meu trator minha caminhonete isso aí é tudo e aqui a bagunça aqui essa partilheira aqui ó praticamente só peça de mobilete ó tem muita peça de mobilete ali tem uma um atrás aqui que é só 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 peça de é só tem trem eletrônico assim eu gosto de misturar as coisas só negócio de trem eletrônico embora eu não mexa com isso mais meu povo e temos traz trem para mim arrumar coisa eletrônica vez ou outra chega um trem eletrônico para mim arrumar só que eu não gosto cara não gosto de mexer com isso mais mas mas aí aí para conhecido a gente não dá quebra o gai é mas vamos o que interessa a porta e orelha seca de plantão pessoal tem curiosidade em saber o que que a gente usa é usar cão vai cão da masa isso aqui eu aquele é é antiferrugem neutralizante de ferrugem muito bom esse neutralizante aqui esse carinho que eu fui um pouco injusto com ele num vídeo num vídeo passado aí que eu falei mal disso aqui e realmente agora eu vou vou tentar corrigir aí porque eu desci a lenha esse negócio aqui cara para pintura de fábrica é pintura eletrostática ele não funciona não tem efeito nenhum e se for uma pintura boa também feito com tinta boa com um pintor profissional também não tem efeito não ele é ruim para caramba ele serve eu vi que eu vi que ele faz efeito mas em tinta velha principalmente se for tinta já foi pintada várias vezes se for uma tinta velha de várias camadas aí ele tem eficiência sim então tá corrigida aí ó a minha boca de caçapa aí que eu falei mal dele inclusive o garagem 452 o 452 falou assim ó mas isso é para pintura eletrostática eu não tiro realmente a mentira mesmo não só que pintura pintada no pintado a pinta uma pintura boa uma tinta boa uma pintura bem feita não ele não faz efeito também eu já já fiz o teste inclusive antigamente a gente tinha comprado um vídeo daquilo liga só que eu percebi quatro quando a tinta velha igual era o caso dessa porta aqui que já tinha várias camadas de tinta e ele faz um efeito até legal deixando de facilidade de certinho e eu usei ele usei essa escovinha de aço aqui na esmerilhadeira para ir esmerilhando para arrancar toda a tinta velha nada da porta aqui onde tinha uns furinhos que eu tampei na solda tampei na inversorinha mesmo é que o velho truque eu usar o tirar a escora do eletrode a casca do eletrode colocar ele assim e soldando poder preencher quando tiver furinho eu vou esmerilhar aqui e aí aquelas travessinha que as travessas que tava poder que eu fiz aí que as quesito o velho que eu trouxe lá do ferro velho eu fiz as travessinha tudo tudo ok substituí tudo arranquei as portas coloquei cinco e ó acabou agora é cantorneira não pudresse mais as outras era sequer de lata fina essa que eu larguei porque ela tá boa aí que legal arranquei a tinta tudo já coloquei as já 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 rebitei as dobradiça aqui que no outro vídeo eu falei eu falei é falei fechadura mas na verdade é dobradiça já rebitei é de um pinto solda aqui dá uma lixadinha agora aqui ó antiferrugem tá vendo fazendo efeito vai ficar virando um pózinho branco ou neutralizante ferrugia tá fazendo efeito ó tá vendo esses brancos aqui onde eu passei e agora a gente vai jogar uns arcão nele na sequência eu voltei com os arcão jogado nele provavelmente esse vídeo vai pro canal lá para amanhã sábado ou domingo talvez e eu vou viver tão guardado ali tem que esperar o cabeça do meu sobrinho trazer o a massa que é só logo de tarde para mim tá colocando os vidros nela agora vou jogar os arcão tá colocando os vidros nela depois e tá pronta a porta deixa ela guardada aí e depois aí eu vou tá vou fazer um portalzinho dela o dia que eu vou fazer eu mostro aí para os orelhas secos de plantão já tá fazendo um portalzinho novo pra ela aí 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 que legal então fica na sequência aí que eu já é um vídeo só então aí depois eu já volto com ela pronta aí fazer as mágicas de de corte de juntar tudo o sabadão então tá aí orelhas secas de plantão é vamos mostrar a porta e é bem dizer terminada é no meu sobrinho não trouxe o não trouxe a massinha que eu pedi falei para ele traz uma bolota daqui a massa de centravíde para mim é como conheço meu sobrinho já imaginava que ele esquecei e realmente aconteceu esqueceu da massa ou esqueci da massa não tem problema não aí que que eu vou tá fazendo tá mostrando a porta terminada aí depois aí gente que acompanha nosso canal eu vou tá colocando uma foto dela nas redes sociais até tiver com os vidros lá no canal vou tá colocando na comunidade só entrar lá na comunidade do meu canal lá que vai ter uma foto dela lá depois com os vidros colocados é não pintada só nos arcão porque para pintar ela tem que ser depois e como essa porta vou eu nem sei onde eu vou utilizar ela ainda vou utilizar ela vai demorar eu utilizar essa porta igual eu expliquei no início do vídeo aí e essa porta não sei eu acho que eu vou eu acho que eu vou utilizar alguma casinha alguma coisa assim eu não pretendo usar ela nem em casa principal porque até uns amassadinho embaixo ali cara porque eu tentei não consegui tá retirando eles porque é difícil pra caramba essa folha dessas dessas portas é muito fina e eu não tinha que é a ferramenta ideal é um martelinho de borracha pequeno que eu perdi eu não sei onde eu fui parar aí meu amigo emprestou aqui só que era muito grande aí não deu pra mim tá desamação dela perfeitamente é alinhar eu alinhei ela aí bastante ficou até legal então ela vai servir pra alguma casinha eu não sei mas comporta principal depois eu pretendo aí arrumar umas mãos melhores umas porta mais reforçado não sei talvez eu compro material mais pra frente eu mesmo faça umas portas é umas portas assim a meu gosto umas portas diferentes tono e outra coisa eu olhei a seca de plantão é eu tenho um instagram só dedicado ao canal está ganhando todas as fotos do nosso projeto é g8 8ms é o nosso instagram só aplicar na barra de pesquisa lá g8 8ms é o instagram só de fotos aí do nosso projetinho quem tiver alguma dúvida também eu posso tá respondendo lá então segue nosso instagram e eu ia seca de plantão é um instagram que tá aí já criei um tempo aí só que eu sempre esqueço de tá divulgando mesmo então é só seguir nós lá eu vou mostrar da porta aqui ó não é que eu falei no início do vídeo aí cara esse vídeo eu comecei a gravar aí no segundo o dia sábado que eu tô terminando não é por isso aí a gente tá 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 então um pouco diferente eu comecei na segunda-feira e terminar hoje que essa terminar de gravar aí depois eu mostro uma foto aí aquela tiver cozido o vidrinho dela tá ali ó só que não tem a massa a massa não veio pra mim tá pra mim tá colocando aí a mamãe que tá saindo gravando esse vídeo aqui cedo agora porque gravando e começa a chegar a gente um chamo te chamo um chamo te chamo e cara eu odeio quando eu tô gravando eu sou interrompido ó começou os caminhão cara começou os caminhão cara eu moro no bairro de pó mas essa rua aqui cara ela é movimentada parece que a gente mora no avenida porque carro e caminhão não para a rua boa e não para não e aí a gente tá gravando é barulhada moto nossa senhora que tem oficina de moto aqui mas tem oficina de moto aqui nesse bairro onde eu moro mas enfim vamos lá eu ia ser de plantão aqui ó eu fiz a troca aqui ó o tanto ficou legal a troca que eu fiz aí aquelas travessas que era dela aqui ó tava tudo pudro eu arranquei eu fiz outra com aquelas cantoneira ficou certinho agora de cantoneira cantoneira não vai apodrecer fácil ficou muito legal nos pontos ferrugem também assim que eu tirei a eu tirei toda a tinta nos pontos de ferrugem eu tenho um que reflexo lá na porta do campo me mata é passei um passei um produtinho em um neutralizante ferrugem igual eu falei esse tipo de coisa aqui seja porta seja janela esse quadro aqui o quadrado em si essa estrutura tão boa no tampouro porque a porta é geralmente esse tipo de porta de latas é danado para poder ser embaixo o centro poderá embaixo essa aqui até que não tava podre embaixo não ela pudesse muito embaixo aí quando nesse caso assim ali dá para pegar uma outra porta velha da mesa que se porta aqui é porta popular a porta porta bem popular aí pode tá tirando pode tá cortando o pedaço de uma tá soldando a outra embaixo ele tem várias formas de tá onde tá recuperando a porta só que eu já não gosto de fazer isso porque é um negócio é muito trabalhoso embora para mim mesmo tá fazendo isso compensa porque eu tentei todo o aparato aqui toda toda a ferramenta aqui para mexer eu tenho aí não dá compensa ainda só que se for ver o trabalho aí é muito difícil é um negócio complicado a gente tá fazendo com inversora só de chapa fina e eu já não acho legal né aqui ó eu não ficou legal ó o quadrado ela estrutura deixa eu ver se eu afasto aqui que eu mostro para os orelhas secas de plantão né cara não tem espaço vou tirar a porta do ó vou botar a porta branca o suporte no tripec vou mostrar para os orelhas secas de plantão aí orelhas secas de plantão aí ó e aí a portinha tanto que ficou legal uma portinha que tava praticamente aí jogada fora tava no tempo aí ó e aí ó eu usei aqueles arcão eu vou usar tão nele e depois a gente vai tá fazendo o portalzinho a gente vai tá fazendo o portalzinho para ela depois aí futuramente vou fazer eu não vou usar vou usar ela agora e para pintar também tem que ser depois é tem que eu não sei não sei para fora mas geralmente aqui é que assenta a porta primeiro geralmente pintei ela depois que ela tiver é assenta o portalzinho na parede assenta a porta depois e arranque ela e pinte ela faz dessa forma aí para depois não estragar a porta pintar ela e tá estragando ela aí e eu não sei talvez vou pintar de branca eu não sei depende do lugar que ela que ela for ficar eu vou eu vou vou tá vendo a cor aí futuramente depois tem uma janela também que a gente vai dar um trato nela aí vamos gravar um videozão aí eu mostro para os orelhas secas de plantão aí também e a gente vai aproveitar tudo é porque porque a crise do negócio tá feio cara eu não eu sou eu sou meio eu sou meio maluco cara eu vou construir não sei como não sei de onde vai sair dinheiro para isso e não sei como que eu vou fazer isso não é isso é meus pouquinho Deus vai encaminhando as coisas vai chegando as coisas no meu lugar então é isso aí bom dia bom final de semana orelha seca de plantão esquece de escrever no nosso instagram não ajudar nós orelha e Obrigado.